O canso de clamar, clamar pra receber, como foi no passado, de peça ajoelhado, poder para vencer. As lutas são tão grandes, mas sempre firme estou, clamando ao Senhor, o bom Consolador, vem lá no me atender. Que Deus seja louvado, que Deus seja louvado, assim eu gritarei. Que Deus seja louvado, que Deus seja louvado, assim eu gritarei. Por que Deus seja louvado, que Deus seja louvado, que Deus seja louvado, que Deus seja louvado, sempre esperarei. Seu amor é sincero, com toda fé espero, a volta do meu Deus. Se o mundo desabasse, jamais me amarei. Que Deus seja louvado, que Deus seja louvado, que Deus seja louvado, que Deus seja louvado, assim eu gritarei. Por que Deus seja louvado, 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 que Deus seja louv Que Deus seja louvado, assim eu brindarei, porque me restou, não sou apenas servo, mas sou filho do rei. Que Deus seja louvado, assim eu brindarei, porque me restou, não sou apenas servo, mas sou filho do rei. Porque me restou, não sou apenas servo, mas sou filho do rei.